Abertura 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 Lembrando que a gente está cumprindo uma ordem judicial para fechar o hospital. A Secretaria de Saúde será responsável por transferir os últimos pacientes. A gente fez uma avaliação na regulação e todos já foram liberados para transferência. E o hospital internou mais uma paciente, essa aqui. O nome dela é Julia de Souza. Então você vai me tirar daqui? Você está com medo? As paredes estavam fazendo um barulho muito estranho. Vou cuidar de você. Mate. Abertura A menina da UTI sumiu na transferência. Cheguei em todos os hospitais e ela não está em lugar nenhum. É impossível ter sobrado alguém dentro daquele hospital. Ela não podia ter sumido assim do nada. Abertura John, você está tão obcecado com a história dessa menina, você está vendo coisas onde não tem. Você veio me ajudar. Não para de esperar. Não tem ninguém aqui. Agora ela está sempre aqui. Eu preciso resolver isso.